Fala pessoal, queria falar nesse vídeo sobre a ansiedade, sobre o instinto de sobrevivência, né? O nosso corpo tem um mecanismo, tem um monte, né? Mas um deles é o mecanismo que é o instinto da sobrevivência. E também tem o mecanismo do apego, que é o que os dois estão relacionados à ansiedade, e o do apego eu falo depois. Então, crianças, na verdade, né? Se for pensar em nenéns, já vi essa situação, né? Eu vou tentar explicar o melhor que eu posso. Quando você é muito neném, obviamente, o ser humano é um dos bichos que mais nasce incapaz quando é pequeno, né? Ele é totalmente incapaz de sobreviver sozinho, né? Alguns bichos já saem andando, já saem sabendo tudo por instinto, né? A gente não. Então, se você deixar um recém-nascido, uma hora ele morre, né? Provavelmente, por isso que ele chora desesperado, né? E é o que acontece. Se nessas situações na infância que você acreditava que ia morrer, né? Porque se sua mãe não tá perto de você e foi embora, obviamente você vai morrer. Se seus pais não estão, se você tá numa situação que você chora, 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 e suas necessidades não são atendidas, né? Se você tá com fome, se tá com frio, se tá com medo, desesperado, com sede, sei lá o quê, e não é atendido em tempo hábil, né? E com amor e carinho, é muito complicado pra criança lidar com isso, obviamente. E aí o que acontece que a gente não percebe, a gente cresce com o nosso mecanismo de instinto de sobrevivência hipersensível, né? Então, pessoas que têm ansiedade, uma das coisas que acontece também pode ser esse mecanismo de instinto de sobrevivência é muito sensível, né? Então, qualquer coisa que acontece que ela não conhece ou não se sente preparada, lembra do Delta, né? Não se sente preparada, é aquilo dispara um gatilho no seu mecanismo de instinto de sobrevivência. Em algum momento ela acreditou, ela associou que certas situações estavam relacionadas à própria vida dela, à própria sobrevivência, né? Então, por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico, né? A pessoa, pra coisas... Eu já tive esse problema, sabia? E não é síndrome do pânico, não tive aquela desespero dada. Mas eu era uma pessoa que... Eu vou contar a minha história. Eu acho que é isso, tá? Quando eu era pequeno, uma vez eu tava andando com a minha mãe, e minha mãe é extremamente ansiosa, né? Obviamente, quem já viu o vídeo da gente pega... É... A referência, né? Quando a gente é criança, quando acontece uma coisa nova que a gente não tá esperado, a primeira coisa que a gente faz é olhar pros nossos pais, pra ver a afeição deles, como eles estão respondendo àquela nova situação que a gente não sabe interpretar. A criança não sabe interpretar coisas novas, né? É tudo novo. Então, ela olha pros pais, se o pai tiver, não, que bom, sorrindo, olha o cachorrinho, olha o carro, bum, bum, bibi, né? Olha o aviãozinho, brrr, não sei o que. A criança fala, ah, isso é tranquilo, né? Não tem perigo. E à medida que a criança vai vivendo, vai vendo que não tem perigo mesmo. Agora, se a mãe tem pavor de cachorro e o cachorro entra, ela faz um escarcel desesperado, o que você acha que vai acontecer com a criança? Crescer com medo de cachorro, né? E toda hora que vê um latido ou o cachorro entrar perto, ela adivinha? Um ataque de ansiedade. E o que é um ataque de ansiedade? É o disparo desse instinto de sobrevivência. Fala, eu tô em perigo. Porque em algum momento na sua vida, a sua mãe fez o favor de colocar isso em você, falando que o cachorro é a coisa mais perigosa do universo. E até você viver aquilo várias vezes e se tratar, você tem que dessignificar isso, né? Dessensibilizar, né? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de lugares fechados, tem gente que tem medo de lugares com um monte de gente, né? Tem gente que tem medo de, sei lá, relacionamento, de sexo, de amar. E ser amado, porque já foi amado e doeu, né? Então, ser amado, quem tem o estilo de apego evitante é isso, né? Ele morre de medo de ser amado. Aquela pessoa que você vê claramente que gosta de você, ela dá a entender, mas ela fica toda dura, igual um zumbi. Quando você põe a mão na mão dela, ela trava. Por quê? Porque ela igualou afeto, carinho, amor com dor, com medo, com pavor. É o risco da minha vida, entendeu? Por quê? Provavelmente já teve uma infância abusiva, né? Pessoas que supostamente deveriam amá-las, causaram mal e perigo pra ela, né? Foi abusada, estuprada, negligenciada, apanhava, não ganhava comida, ficava de castigo, amarrada no pé da mesa, ou num quarto escuro. Coisas terríveis acontecem por aí, que a gente nem imagina, né? E a pessoa igualou amor com medo, né? Então, o exemplo que eu ia dar, por exemplo, eu demorei até uns 15, 16 anos, eu tinha medo de andar na rua. Na verdade, eu andava e ficava olhando pra trás, olhando pra trás, olhando pra trás. E eu, só que eu tenho, sou INFJ, né? Eu sempre me pergunto, meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento, minha autoreflexão é a coisa mais importante pra mim, né? Por isso que eu sou introvertido. E em um momento eu fui percebendo, falei, peraí, como que as pessoas andam mó tranquilo na rua? Mó perigo, né? Mó perigo! Perigo! E eu comecei a me perguntar, será que não é? Todo mundo anda mais tranquilo do que eu. Se eu tivesse correto, todo mundo andaria como eu ando, né? Preocupado, olhando pra trás, tenso. E não, as pessoas andam normal, então, se a maioria faz assim, eu devo estar errado. E aí eu fui lembrar, e a única lembrança que eu tenho, uma vez que eu tava andando com a minha mãe, quando eu era pequeno, e a gente foi assaltado, né? E aí o cara pegou, roubou a correntinha na minha mãe, não sei o que, e minha mãe ficou desesperada, gritando, e queria bater no cara com o guarda-chuva, desesperadamente, e os caras, não sei o que, correram, saíram correndo, e ainda deram um tiro pro alto, aparentemente, não sei se eu lembro direito, né? Era muito novo. E enquanto isso, todo mundo que tava em volta, fica só olhando, porque é normal, né? A gente não vai se envolver, né? O ser humano tem o instinto de autopreservação, né? Ninguém vai querer acatracar com o bandido que tá roubando uma senhora, né? Com a criança. É meio raro acontecer isso, né? O herói, né? Então, aí, ou seja, você fica com aquela sensação, tipo, o que que tá acontecendo? Um pânico total, né? Uma situação nunca tinha sido roubada, eu era criança, e aí como minha mãe reagiu pra aquela situação? Desesperada, né? Obviamente. Gritou, surtou, queria bater no cara, e o cara puxando, e ela puxando, e não sei o que, e aí olhando pro lado, e as pessoas olhando, com aquela cara de paisagem, tipo assim, e aí até quando acabou, minha mãe falou assim, ah, ninguém ajuda, não sei o que, brigou com as pessoas que estavam do outro lado da rua. Eu acho que isso internalizou dentro de mim. E, obviamente, eles vieram por trás, né? Pra pegar a correntinha, né? E quando eu vi, já tava tudo naqueles carcels, quando eu até entender o que tava acontecendo, imagina, quatro, cinco anos de idade. E aí, eu acredito que isso causou eu andar na rua, até eu entender que tinha acontecido isso, é... eu andava na rua com medo. Eu andava na rua, literalmente, olhando pra trás de cada três e três minutos. E tenso, querendo chegar logo no lugar, né? Ah, vou daqui pra padaria. Se eu pudesse correndo, melhor. Se eu pudesse andando acelerado, já ia olhando pra trás, olhando pra trás. Até um dia que eu me questionei, que é o que quase ninguém faz, né? Se questionar. Gente, vamos se questionar. O mundo não é o que você pensa que ele é, ele é como você vê, né? A sua percepção do mundo afeta infinitamente mais a sua vida do que a realidade do mundo. E aí, um dia eu me questionei, falei, caramba, não é possível. Eu tenho muito mais medo do que as outras pessoas. E aí, eu fui lembrar dessa história. E aí, como faz, que é o primeiro vídeo, os primeiros dois vídeos que eu coloquei na ansiedade, né? A ação, né? E aí, eu fui colocando, me colocando na rua. Um dia, ficava meia hora, sei lá, vou na padaria. No outro dia, eu vou mais longe. No outro dia, eu vou pegar um ônibus. No outro dia, eu vou pegar um metrô. No outro dia, eu vou com um amigo. No outro dia, eu vou sozinho. Até hoje, que eu sou uma pessoa normal, obviamente, né? Eu saio na rua sem medo. Só no medo normal. Olho, né? Presto atenção, mas normal. Não tenho mais problema nenhum. Por quê? Porque eu contrastei a minha percepção do mundo com o mundo real. Que é o exemplo que eu dou do síndrome do pânico. Coloco um pé pra fora da casa. Depois um pé na cozinha. Depois um pé na calçada lá fora. E vai ver que o mundo não vai acabar. E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, né? Só que pra quem tem o instinto desse... Eu dou o exemplo de eu correndo... Deu saindo na rua, né? Não era tão forte. Não chegou a ser... Mas era bastante pra me incomodar. Mas todo mundo que tem ansiedade, quando dispara o gatilho, seja um abandono de uma pessoa que você ama, seja uma notícia ruim, seja um elevador, um lugar cheio de gente, ou lugar fechado, ou medo de perder o emprego, ou medo do que as pessoas pensam de você. Tudo isso, na verdade, é aquele desespero que dá, aquela ansiedade que dá, que dispara é o seu instinto de sobrevivência. Porque em algum momento você associou esse gatilho com a sua... O seu perigo de morte, entendeu? Se for muito forte, né? Quem é um pouco ansioso, não. Mas quem tem aquele ataque que quem sabe o que... Quem tem, sabe o que eu tô falando. Então, se você tem isso, você vai ter que fazer um trabalho pra dissociar isso da realidade, o evento do seu gatilho de instinto de sobrevivência. Porque não é isso, né? Não quer dizer que uma vez o seu pai, sei lá, alguém gritou com você e veio pra cima de você tentar te matar e você ficou com aquele trauma que hoje, toda vez que alguém grita, alguém tá vindo te matar, né? Você tem que dissociar o evento do passado com a realidade. Não é porque uma vez eu fui assaltado e fiquei totalmente impotente na situação e passei um nervoso do caramba, medo de morte, que toda vez que eu saí na rua eu vou acontecer isso, né? Não é toda vez que eu fui e cheguei numa menina e a menina baixou minhas calças, jogou o drink na minha cara, me chutou o saco e a balada inteira ficou rindo da minha cara. Não aconteceu isso, tá? Mas a balada inteira ficou rindo da minha cara e foi um trauma insano que a próxima menina não vai acontecer a mesma coisa. Às vezes a próxima menina que eu chegar ela vai ser o amor da minha vida. Não é a primeira vez que você foi subir num palco e se apresentou e as criancinhas riram de você e te chamou de burra ou você ficou gaguejando e você mesmo achou que você foi incompetente que agora você não pode como adulto se apresentar numa multidão, numa palestra e se dá muito bem. O passado não iguala ao futuro. Então a reflexão que eu tenho é essa é assim, se você tem esse tipo de ansiedade que é muito forte e dispara esse instinto de sobrevivência seu, tenta descobrir qual é a causa que associou isso. e faz o que eu falei nos outros vídeos ação, ação, ação se coloca na situação que te causa ansiedade de novo, de novo, de novo de pouquinho em pouquinho gradual até a hora que você vai descentesizando. Mas a consciência desse gatilho meu eu vou falar nos outros vídeos sobre o apego ansioso é life changing entendeu? Total mudou minha vida quando eu entendi que eu eu vou me empolgar aqui mas então nesse vídeo eu quero ficar só nisso aí então tenta descobrir qual foi o gatilho ou qual foi o evento do passado ou eventos do passado ou situações que você passou no passado que se associaram a esse instinto fizeram disparar esse instinto de sobrevivência e até hoje qualquer situação que você se coloque que assemelhe a essa do passado faz ainda disparar o instinto de sobrevivência e aí você tem que entender que você não está mais naquela situação do passado lá você passa o perigo agora você é um adulto totalmente capaz e vai lidar muito bem com a situação então uma medida você vai ensinando o seu instinto de sobrevivência o seu mecanismo de sobrevivência a se acalmar diante daquela mesma situação vivendo ela de novo e de novo e vendo que não vai acontecer nada de desesperador e sua vida não está em perigo tá bom? essa é a dica desse vídeo follow a se acalm Amém.